E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Tô tá chorando Eu quero mais Não come nada E você come tudo né? Não E fecharam o parque Já são 5 e meia Bora mulher Sem fazer o meu tempo ela Ai eu tô melhor da gripe Toco muito cabelo molhado Não tomo remédio Me solta Esqueceram de nós Cara, eu tenho chocolate A gente tem que gravar o el que a gente tem que gravar Todo mundo de madrigal Ele é engraçado Sem saber que ele tá sendo engraçado Ele quer dividir Truca, é muito ruim É verdade tio, é mentira Não é não, isso aí é só pra ser voltado Os que não sabem aproveitar o melhor da vida Na metade caminho ele estava cansado Ele arrumou uma pessoa aleatória Para segurar banho Porque eu não tinha ninguém que sou ocupado Na metade como, como já tava lá Vambora Vambora As verdadeiras amoebas são os amigos que nós colocamos Ela tá com energia social Vambora Eu acho que acabou de casa também Ela perdeu o que, Dan? Ela perdeu o amor da vida dela Tá parecendo internet Peraí, eles se perderam Aqui é o meu tésimo Mas aqui a gente tá ficando andando toda hora Não é apaixonada nesse lugar Aí a gente tá perdida A gente só segue reto Ele foi lá e tá ficando Olha, não foi tão difícil não Achava que ia ser mais difícil Olha o famoso Quisque, quisque, quisque Isso Vai, tu vai mais rápido Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima 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 E eu me mexo muito, entendeu? Eu me mexo muito Eu me mexo muito